Fala aí galera, voltei. Continuando aqui agora o episódio 2 do FIFA 18, mas antes de continuar, eu tenho que pedir para vocês curtam, compartilhem e se inscrevam no canal para receber as novas atualizações desse episódio. Bom, tem que avisar que aconteceu um problema no primeiro vídeo, por causa das músicas do game, ficou mais parte dos áudios cortados, e eu não tive como refazer, daí ficou daquele jeito mesmo, mas aí eu tomei mais cuidado, já desativei, e é fazer o que né? Errando a gente aprende. A parte que ficou cortada lá, é que eu estava falando sobre esse mod, que é o FIFA Mania News, eu deixei o link aí na descrição para vocês darem uma olhada, o mod é muito bom, tem a série A, tem a série B, com os elencos todos atualizados, e eles vão dar uma melhorada nisso aí, mas chega de rolar, vamos lá. E olha só, já vou começar, nem no banco né? Puta merda, fazer o que? Não estou jogando bem? Empate, olha só a classificação, vamos dar uma olhada aqui rapidinho. Ceará, Bahia, Paraná, eita, o Flamengo está em sétimo cara, mas é o que? Vamos subir, vamos subir, vamos ganhar, só Brotal para jogar que eu ganho. É, nem fui relacionado de novo. Pelo menos ganhamos. Próximas metas, é difícil ter alguma meta se eu não jogo né? Só joguei eu acho que uma partida no Brasileirão cara, caramba. Que saco. Mas ganhamos. Agora a gente vai jogar. É isso aí, vamos lá. Vamos ver se eu consigo ser melhor nessa partida né? Rolou o caroço. Vambora. Tocou de volta. Ai caralho, não é para ter voltado para a minha 5 cara? Aí tu me complica. Caraca, ele toma bola e depois perde em seguida. Não, 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 não. Caralho, puta que pariu. É isso aí, porra. Na área. Caralho, que cruzamento de medo. Ah, foi falta Que isso Agora Cruzei Faz Uh Caramba, cara Ninguém tira a bola dos caras Olha só Ah, tá de brincadeira Porra Finalmente Quase me pego na bola Quando eu pego eu faço merda Puta Ah Acabou o primeiro tempo Ah, vamos lá Não dá muito legal não, mas fazer o que? Rolou os caros Tocou na frente Isso Deixa eu passar Aí, garoto Aí, caralho Não, 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 não Puta que pariu Tocou na frente Porra Caraca, não tem corpo Não tem nada Isso aí Isso aqui Tocou na frente Agora Ah, puta que pariu, cara Tá de brincadeira Porra, melhor lance do jogo O cara faz um negócio desse Que filho da Porra Porra, olha só Tô dando uma de pivô aqui Igual maluco Vou chutar Pum Porra A gru ficou doida Vem Que merda de cruzamento foi esse, mano Lá na frente Aí Agora é contigo, irmão Que que vai fazer Porra nenhuma Voltou Puta que pariu Falta Caraca Dois balaços Mas a bola não entra Acabou Acabou Pelo menos eu tentei Dessa vez eu tentei Inter Ah, eu vou ficar de fora não Vou jogar Isso aí Rolou a bola Vamos ver o que a gente vai arrumar Eita Ô, caralho Ih, é agora É agora Porra Caralho Isso aí Vamos lá Ah, mulher Porra Finalmente Dificuldade, meu irmão Caralho Prendeu 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 Tentou Tomar No Tome No cantinho Voltou Virou Até o Mandou Puta Que pariu Tá bom Fiz o gol Vai Que açude Voltou Ah, então pediu Demorou muito E é isso aí Tá indo bem O time tá bem O time tá bem Não, não deixa Ela zoomiu a bola Chuta, moleque Puta Bom Muito bom Ih Que isso Como assim Caralho Os caras não estão conseguindo isso aí Com a bola Mano Ai Caralho Caralho Que tos Olha só Isso Olha só isso O goleio Depois Parou Ah Porra Porra Desanimei Foda-se Também Ai Caralho Ah Só falta tomar mais um Não Olha só Olha só Olha só Eu não acredito Ah Não Não é Preciso Caralho Caralho Inacreditável Caralho Eu vou estar encerrando um pouco mais cedo Porque Hoje é um dia um pouco mais ocupado Não tive muito tempo pra gravar Mas aí depois eu tento compensar um pouquinho melhor no próximo episódio Valeu Então Curte aí Compartilhe Não se esqueça de se inscrever no canal Tá bom Valeu E vamos ver se eu me saio um pouco melhor Não se esqueça de se inscrever no canal